Música Esta maravilha é um piscinho Atrás deste banheiro Vem um maior Esta maravilha Um chavinho A primeira É a primeira A primeira A primeira É a primeira Maravilha, gente, que se vê ora Que se vê, que se vê Que se vê, que se vê maravilha Mais um pouquinho Maravilha, gente, que se vê Que se vê, que se vê Que se vê, que se vê Que se vê Que se vê, 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 que se vê Que se vê Que se vê, que se vê Que se vê, que se vê 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 Maravilha Que se vê Que se vê, que se vê Que se vê Que se vê, que se vê 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 É... 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 Mais um sarguinho... É... 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 Essa maravilha É um puxinho Vida a passei Que isso daqui é Eita, coelho! Eita, maravilha! Mais um puxinho para a conta Mais um puxinho Esse é pequenininho Eita, maravilha! Mais um puxinho Eita, maravilha! Mais um puxinho Mais um puxinho Mais um puxinho Eita, maravilha! Eita, maravilha! Porque um puxinho Eita, maravilha! Eita, maravilha! Eita, maravilha! Maravilha, vamos parar com o pocho, virar para sempre, vamos parar com o pocho. Maravilha, aguenta! Opa, é só um pocho, no pocho virar.